Alô galerinha, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu não tô na boleia do caminhão, hoje eu tô aqui ó, como é que é? Meu parceiro, meu parceiro Adriano vai dar a instrução aqui ó, olha onde eu tô ó, olha, olha No, no, no rio, no rio Madeira, descendo pra Manaus, olha aí minha joia, olha aí Adriano, explica pra moçada aí Está descendo aqui o rio Madeira aqui, próximo da cidade de Manicoré, descendo pra Manaus, Amazonas Vindo de Porto Velho pra Manaus, Amazonas, Porto Velho e Rondônia, entendeu? E aqui a navegação aqui no inverno, tranquila, descendo o rio Parte mais crítica aí no, no verão, que tem as passagens mais restritas, pouca água, entendeu? O máximo de atenção possível, é isso aí É isso aí, moçada, viu? É aprendendo, é vivendo e aprendendo Show de bola, vou mostrar um pouco pra vocês aqui ó, como é que é, é muito lindo, setadouro, olha só É a primeira vez que eu tô, é, tendo esse privilégio aqui ó, conhecer E, o meu amigo Adriano aqui ó, setadouro, é um privilégio, satisfação demais, viu? Show de bola Aqui é do rio Madeira para todo mundo, moçada Olha só, setadouro, não foi fácil Não foi fácil de chegar a esse ponto aqui Olha só Mas Deus é maravilhoso Vocês tem curiosidade aí ó, pra Pra ver como é que é a travessia que nós traçamos aí de Porto Velho, Manaus, Manaus Porto Velho De Manaus Belém, é desse, desse, dessa forma aqui ó, em cima da balsa Do rio Madeira, moçada Show de bola Aí junto com Com esse cara aqui que tá carregando a responsabilidade muito grande, moço Olha o tanto de caminhão Fora as pessoas que tá aqui, a nossa vida né É, o cara tem que ser Tem que ser dinheiro, viu? Tem que ter respeito aí Na profissão do Meu amigo Adriano Show de bola Ele tava Falando aqui sobre ó A navegação Rapaz, ele falava tanta coisa, moço do céu Eu pensei que era só entrar e Navegar, moço Mas É não, né? Faça sinal, viu? Hoje nós não tamo na BR Nem pátio de posta Nós tamo no meio do rio Amadeira Né, Adriano? No rio Amadeira Cê tá doido, mas Hoje nós não tem buracos Nem quebra-mola Show de bola aí, ó É, moçada É vivendo e aprendendo Quero mandar um salve aí, ó Pro meu amigo Botinha Né? Floqueira aí de Boa Vista Roraima O melhorzinho que tem, viu? O melhorzinho que tem de Tá doido de Roraima Um pouquinho Salve aí pra nós, filho Sucesso, viu, garoto? Logo logo estaria aí É isso aí, moçada Show de bola Quem tá aqui é uma paisagem muito linda É um privilégio muito grande É uma satisfação, ó Mais um aprendizado na minha vida Graças a Deus Durante essa minha carreira E fico muito feliz Compartilhar isso com vocês Isso aí Dá mais uma Uma olhada É uma olhada Beleza, moçada A satisfação tá com vocês Agora a tarde Hoje é Sexta-feira Provavelmente umas 3h20 da tarde A satisfação de mais Tá com vocês A alegria aqui Tá no Contagiando e alto Fechar aqui meu O vídeo aqui Com meu amigo Adriano Dá licença, Adriano Salve aí pra galera De boa vista Claro, galera de boa vista Tudo bom pra vocês aí Abraço Pessoal de Minas Gerais Que pediram muito Fazer esse vídeo aí Pra também Beleza Tudo de bom aí Pra nós todos Felicidade aqui Tá mil Isso Abraço pra minha família Também que eu deixei em Porto Velho Meu esposo, meus filhos Mais um aqui Viu? Como é que é? Deixou em Porto Velho Tá sentindo Manaus aí É só o motorista Que passa por isso Vinte dias às vezes Vinte, trinta dias Às vezes de casa Olha aí Às vezes menos Às vezes doito, dezesseis O areia é bonito É igual caminhoneiro Ele também carrega A saudade grande Do peito Moçada Beleza Valeu Abraço Fica com Deus Tudo bom